Olá, seja bem-vindo ao HMBR News no ar e hoje vamos saber sobre a segunda edição da BGC, a Brasil Game Cup, torneio de esportes que acontece dentro da Brasil Game Show 2015, o evento que vai do dia 8 a dia 12 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. Em 2014, a BGC atraiu a atenção do público presente na BGS, do tropo aos 250 mil pessoas e teve cerca de 800 mil views via seu canal Twitch. Em 2015, o torneio será ainda maior, com plateia para 4 mil lugares, telões de até 50 metros quadrados e expectativa de 300 mil visitantes no evento e de mais de 1 milhão de viewers por stream nas plataformas entre YouTube, Azul, Hitbox e Twitch. Os participantes da edição 2015 da BGC também já estão definidos e os fãs de esporte poderão ver de perto seus ídolos de 8 das melhores equipes de Dota 2 do continente, além da brasileira Pain Games, que defende o título conquistado no ano passado. Disputarão para ter seu nome gravado no troféu Ralph Bauer, em homenagem ao criador do primeiro videogame da história, as equipes Arctic Game, do Peru, a INTZ, do Brasil, Isurus Game, da Argentina, a Kate Starnes, do Brasil, a Not Today, do Peru, T Show, do Brasil e a Santos Dex, também do Brasil. O prêmio deste ano será dividido da seguinte forma, o primeiro colocado leva R$ 40 mil, o segundo R$ 15 mil e o terceiro R$ 5 mil. Além disso, a narração e comentário da equipe da Nomad TV, composta por Guilherme Pédez Poulin, João Aedrons Carvalho, Bruno Mortar Santos e Felipe Pocotó Adotin. As competições de esportes estão cada vez mais por um mundo e a expectativa da BGS em relação aos testes da BGC está em linha com o levantamento feito pela Super Data Research. De acordo com a consultoria, o segmento de esportes deverá movimentar em torno de R$ 612 milhões com a cotação de hoje e esse número vai lá para as fatosferas do real, só nesse ano de 2015. Deste montante, a expectativa é que seja movimentar R$ 374 milhões no mercado asiático. O levantamento da Super Data não inclui o Brasil separadamente, mas sim como parte do grupo chamado Resto do Mundo, que descarta a América do Norte, Ásia e Europa. Espera-se que esse bloco movimente R$ 24 milhões no período. A natureza digital do esporte também faz com que a audiência desse tipo de modalidade atinja números consideráveis. A projeção para 2015 é que mais de 134 milhões de pessoas assistam a partidas desse tipo de competição. Então, você pode conferir na BGS, que vai ser no Expo Center Norte, entre os dias 8 a 12, lembrando que o dia 8 é exclusivo para empresas e negócios. O Expo Center Norte fica na rua José Bernardo Pinto, 333, Vilha Guilherme. A feira será das 13h às 21h e os ingressos estão à venda com a entrada até dia 30 de setembro. Fico por aqui, se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, favorite para nos ajudar e compartilhe para ajudar a nossa divulgação. Se você é novo no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Falou, valeu! Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal Obrigado.